Música 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 Inclusive estou ansioso para o BBB Tinha que fazer um vídeo do Caio, como se fosse um a parte dele da abertura do Big Brother Pô Caio Caio Caio, você tem que se inscrever Caio, porra Por que foi isso? Eu não entendi nada aqui Também não Que isso cara Não, mas eu não podia me inscrever por causa da idade Agora pode Que isso cara O meu ta bugado Eu também Vai teu carro preto agora Ih, o meu ta bugado Ah cara Eu troquei de carro E olha lá Ah, você não pode fazer colado Na parede não Não faz colado na parede não Mesmo não colar na parede Puta que pariu Como é que você fez Aaron? Caraca Eu afastei um pouquinho da parede Só um toquinho com a roda da frente Cara, não ta indo mano Não ta indo de jeito nenhum Eu não raspei na parede Se não ele dá uma cosmitada pro lado Não encosta na parede DJ Ai agora foi, caraca Que merda cara, vou no bugadaço Caralho Eita Que bizarro Quanto é essa? Tron Eita, tamo no Tron Tron o largado Eu acho que tem a hashtag aí galera BBB2019 eu to lá Quero só ver hein Caio Caralho Quem te botou aqui Que o Caio chega pro cara e fala Sua mãe Que isso Que porra é essa? Sua mãe Ô Caio, lava o banheiro ali Eu tenho cara de puta Caralho, você viu isso Zé? Caralho, você se transforma com o espírito pra cima Eu tenho cara de puta Hoje quem vai lavar a louça é o Caio Tu todo tem um cara de puta Pra ficar lavando tua louça Manda tua mãe vir lavar a louça É porque eu sou preto? Só que eu sou preto Aí já começa Olha o Brasil aqui ó Só porque eu sou preto que eu faço serviço doméstico A era Já ganhou Ah caralho Ah caralho Ah caralho No Big Brother, ô Caio você que é o especialista aí É no Big Brother você vota pra eliminar ou vota pra ficar? Vota pra eliminar Ah caralho, cara Dá pra imaginar várias situações e o Caio participando Aí quando eu for pro Paredão Eu tenho que fazer mutirão pra votar em quem tá comigo Então eu não saí Exatamente Abre a live Abre a live Todo mundo não pode Pode votar quantas pessoas que estão Nossa, pode crer Aquela rodinha da galera se apresentando aí Tá eu sou não sei o que, eu sou médico E não sei mais Aí quem te reúne? Oi Mas isso aí é um problema do seu Vai votar na Fabiana Por que? Porque eu quero Exatamente Ele tá votando por que? Porque eu quero Eu vou votar no... Eu achei ele um cuzão do caralho Que isso cara Vai ser só pi na tela né Ninguém vai reentender o que eu falo Só vai ser a vida Aí vai ter cifrão amarelo na goba Os resumos que passam de madrugada De olho no BBB Vai ser só pi na tela Caramba, subindo na seta aqui É 0,300 e 3,10 Mas na moral, esse carro aqui é um dos carros mais ridiculo do GTA Mas nesse carro com essa roda enorme aqui Caramba É verdade É uma roda maior que o carro Uma roda maior que o carro Uma roda maior aí né Ué, por que o override não tá funcionando agora? CUETA RATO Terratinho? Coeririgoto Ai eu tô indo alivando do Nemo de Oro Caramba Ó, e agora tem o tal do gramonhão lá Ce viu? Tem o caramonhão agora O rato mete uma voz de Minta Catra lá mesmo É o... O gramonhão é o... O Catra... O Rato Catra Rato Catra Tá mais ai Agora sou eu O dia que o caramunhão nasceu de verdade foi um dos melhores dias. O rato com aquela máscara horrorosa. Que ele tinha perdido. É, não, é o caramunhão. É, o caramunhão. É, o caramunhão raiz. É, o caramunhão raiz. Nossa, aquilo ali foi foda. Mano, é bizarro lá o cara que faz as máscaras e as maquiagens lá. Mano, é muito foda, né? O cara é zica desabalada. Um gol! Não tem problema! Um gol! Não tem problema! Vem pra Twitch. 3, 2, 1 e... A, K, break. Pode casar. Porra, como assim, cara? O carro nasceu capotado, cara. Do lado, Net. Exato ali. Ganhei uma, hein? Ganhei uma hoje. Parabéns que eu consegui um balão. Tô. Manda aí um balão pra mim. Caralho. Caralho, Kai. Você é podre, cara. Calma, bicho, cara. Acho que o Kai tem grande chance de ganhar o Big Brother por isso. Claro, porra! Isso é um hit ali com o Kai no Big Brother. Tá. A Haru me perguntou se tinha cupom de desconto no curso de macumba do Kai. Não tem ainda. Eu tô negociando com o Kai esse cupom de desconto. Quer fazer? Ai, caralho, que maneiro. Vai fazer o número e vai ligar. Ah, não. Kai, por que que não deve votar em você? Por que não deve? Por que não deve? Por que não deve? Mas você que vai votar também em volta, vai tomando. Você não dá voto e foda-se em volta. Você teria que agir assim, mano. Ia ser muito maneiro. Escarro puro. Ia ficar uma semana só lá. Mas... Cara, vem com o brasileiro... Acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Não, mas vai dar a pena pra cá, juro. Se eu for, eu vou... Ah, vai nada. Papo aí. Papo aí. Papo, cara. Papo 10. Cara, eu não vou sair. Porque os piratas não ficam, entendeu? É, tem isso também. Tem isso também. Caralho, eu não vou sair. A pessoa lá é roubada. Realmente é isso, cara. Tinha que fazer mó um tirão pro cara ficar... Não vai ficar. Aí todo mundo odeia o cara e ninguém tem... Como é que ele ganha? Ganha que ele fica. Só não é possível, meu Deus. Só tem filho da puta. Caraca, vou terminar as corridas também. Não acredito. Ai, caraca. Como é que esse filho da puta tá aí ainda? Tá aqui ainda. Não sei o que é. Imagina. Tá lá, tipo, mostrando os bagulho da cena. E aí, hidrindo pra casa, o Caio lá é quieto.